Sem dúvidas, assistir somente 10 vezes é muito pouco para o funk Neolove e até para quem só viu o anime, porque proporcionar cenas épicas para ambos os lados, as partes, é simplesmente fantástico e esse PV conseguiu, por conta que reutilizou vários acontecimentos do primeiro cor e depois veio com cenas inéditas do último cor, proporcionando emoções, ódio, raiva, amor e de tudo. Haro, Wardo, do Odolo, meu querido e minha querida Kohai. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de Sodo Atumurai Aristization War of the Underworld aqui no canal, onde hoje vamos falar do segundo PV, que talvez seja considerado o PV final. Talvez não tenha mais PV agora, Haro Senpai, provavelmente, porque PV de um minuto e meio, colocando uma hype desgraçada, tipo, agora aguentem até o dia 25 de abril só com esse PV, revendo ele quase todo dia, porque é só dia 25 que você vai ver a adaptação. Então provavelmente pode ser isso? Pode ser que sim, porque se a gente for considerar, normalmente é de dois a três PVs, e acontece que esse show só vai lançar no dia 25 de abril, então numa possível esperança, pode ser que tenha mais um PV. Eu acho difícil, porque eles colocaram muitas cenas épicas. Então eu acho que não vai ter mais PV agora desse O. Então vamos ter que esperar o dia 25 de abril, como já foi anunciado a volta desse O, você já viu em vários vídeos diversos que estão falando sobre isso. Outra coisa que eu gostei, que confirmaram a Ending, vai ficar por conta da minha amada Air Aoi, uma das cantoras responsáveis, que tem uma grande ligação com esse O, ou melhor dizendo, uma grande ligação. A gente já viu que ela cantou vários temas para a Gangway Online, para a primeira saga da Alicization, o primeiro Cure, e agora está aqui de volta, né, cantando a Ending, enquanto a Open é da minha amada Ariana, sensacional, fantástico, mostrando que está tendo uma ligação muito grande, diante talvez até tão importante quanto a Arisa, porque a Ariana já cantou músicas para esse O no videogame, o Alicization Larcross, eu acho que é assim que se diz. Ela também já cantou, ela fez uma música tema para os 10 anos da novel desse O, e agora vem com uma música para a fase final, para o último Cure, de uma das melhores sagas desse O, o Alicization. Então, posso dizer que a Ariana está com tudo, e a Open Anima é Tsubarashi. Para todo caso, vou falar tudo que eu achei, o que eu mais gostei, e o que pode acontecer, digamos que prevendo esse Cure, ou melhor dizendo, esse PV. Eu vou focar muito nas imagens que aconteceram no PV, você vai perceber isso no vídeo, então você sabe que na minha interpretação, você vai saber de coisa que talvez você não queresse saber no momento atual, mas acontece que você vai saber o agora ou como ocorrer, porque quando ocorrer a gente vai conversar também sobre isso. Mas você que sabe se vai querer saber ou não, pode ser que tenha spoilers, pode ser que sim, pode ser que não, mas se eu já coloquei no título meu consagrado, nem precisa perguntar, não é mesmo? Mas, então, Haru, o que você mais gostou? Olha, eu acho que eu elogio mais uma vez a parte como eles fizeram um minuto e meio, colocando, digamos, um flashback de tudo que ocorreu, eu acho que é legal, porque, digamos que aquele PV final, de hype, de preparação, mostrando várias imagens relevantes, Kirito, Ildo, Ariso como criança, amigos de infância, nós vemos Kirito e Ildo indo para a Academia da Espada, vemos todas as dificuldades que eles tiveram lá, companheiros, a gente vê depois o arco, digamos, da guerra, né, onde ocorre Ariso, Asuna, e depois eles me veem com imagens novas, totalmente hype, a gente vê Amado Bericu, amor da minha vida, quebrando a cara do Bekutar, a gente vê Ariso em lágrimas, a gente vê Asuna exausta, mas feliz em ver seus companheiros ali, então, sério, eu acho que é aquele PV que promove uma hype muito gigantesca, não tem como você não ficar arrepiado, não tem como você não ficar feliz, se você é um fã desse U, e se você viu esse PV, porque é fantástico. Para todo caso, eu revi várias vezes na conta oficial do Twitter, né, desse U, porque vocês sabem, possui várias contas dele no Twitter, então, ocorre que eu vi por lá mesmo, mas, para todo caso, para eu ter uma confiança, digamos, para ver se o que eu ouvi estava certo mesmo, e me errou, eu procurei para ver se tinha legendas em Eigo, e eu consegui achar, digamos, que é um canal no YouTube que se chama, acredito que, Anime Dimension, eu não sei se eu pronunciei certo o nome do canal, peço desculpas, mas, para todo caso, talvez eu tenha deixado no primeiro comentário, o link da descrição do canal desse cara, porque, eu acredito que é legal, relevante colocar, porque a pessoa se deu o trabalho de fazer legendas, então, thanks, Anime Dimension, for subtitles, ou subteters, eu não lembro bem a pronúncia, mas, muito obrigado, porque ajudou bastante, por mais que eu tivesse confiança no meu Nihongo, e conseguisse entender várias coisas, foi graças à legenda, que eu tive uma confiança enorme de saber realmente o que estava acontecendo, então, caso vocês queiram ver, digamos que o PV de SEO com legendas em inglês, eu devo ter colocado o link na descrição, como provavelmente eu coloquei o link original do nosso querido SEO, a conta oficial, também na descrição, é o primeiro, eu acredito, onde está realmente o PV, né, oficial, original, né, sem legendas, da conta de SEO lá, então, para todo caso, é só vocês clicarem, caso vocês não tenham visto aí, mas, para todo caso, acredito que vamos logo para o que interessa, né, porque, eu já falei vários acontecimentos aqui bem rápido, tô muito hypado, eu acredito que ter reutilizado a imagem do querido novamente, foi essencial, porque, eles não podem mostrar outra imagem do querido, eu estou dizendo isso com confiança, porque, se eles mostarem, é um enorme spoiler, então, no momento atual, eles preferiram não dar nenhum spoiler da volta do querido, ou até um contato com o Yujo, e eu acho que, se eles colocassem o Yujo, eu gostaria, porque ele vai ser relevante para a volta do querido, na verdade, se não fosse pelo Yujo, meu amado personagem desse seu, o querido ainda estava lá na guerra, sem poder fazer nada, então, Sasuga e o Yujo Sama, que o querido conseguiu se reerguer, mas, para todo caso, você vai entender isso, no momento certo, mas, o que eu quero dizer, se eles colocam essa imagem, por exemplo, do Yujo ajudando o querido, provavelmente, seria problemático, porque seria um enorme spoiler, então, provavelmente, eles não quiseram dar nenhum spoiler, para fazer com que a gente fique bem em março, emocionado e arrepiado, então, por outro caso, vai ser legal, porque eles mostram a importância do Yujo, ele fica falando, junto da Alice Criança, que as memórias sempre estarão dentro do querido, o que faz com que eu queira matar o autor, porque, porque matar um dos melhores personagens desse seu, mas foi uma morte importante, então, eu achei bem legal a forma como foi administrada, porque muita gente que só vê o Alimio, está pensando, ah, tá bom, o Yujo foi importante, mas ele só está narrando, e nada linda não, se você viu meus vídeos, você sabe, né, quão importante vai ser a volta do Yujo, e eu já avisei isso várias vezes, e vou mostrar em fatos como ocorrer, mas, por outro caso, acredito que, tendo falado já de algumas partes, vamos logo então falar de algumas cenas relevantes do PV, mais em específico, falando o que eu achei da cena, a minha opinião, e a minha interpretação, para que você entenda o que pode acontecer, então, vamos logo falar sobre o mais novo, recente, saindo do forninho, com cheirinho de novo, fazendo com que a gente fique hypado, para dia 25 de abril, de Soroatunai, A Registration, World of Anduardo, parte 2, mais conhecido como, Bericure e Mito, acabando com o Bekutar, Asuna e seus companheiros, se reencontrando, as lágrimas de Arisu, conversando com o Shino, além da volta, de nosso querido, Kirito. Conversando, vamos falar da cena mais, épica e modos, digamos que do PV, a cena que muitas pessoas, talvez já consigam pegar, o contexto da cena, porque fica fácil até, como talvez, elas precisem de um conselho aqui, de uma ajuda, para que elas entendam tudo o que vai ocorrer, então, vamos logo, a interpretação do Guerrador Senpai, sobre esse PV, para dar um caso, falando da Arisu, nossa amada, waifu melhor, best girl, dualicization e DCO. Então, eu acredito que foi interessante, a cena dela revoltada, em lágrimas, falando basicamente, o sacrifício dele, não teve valor então, em lágrimas revoltadas, chorando, como se tivesse perdido, alguém importante, ao lado da Shino, foi interessante isso, por conta do que? Eu quero que você pense, que Arisu, ela viu sido levada, pelo Bekutar, ela ficou inconsciente, e se lembrarmos, nosso querido, melhor personagem de DCO, nosso grande espadachim, ele foi atrás, e ocorre que, ele basicamente, vai lutar, numa luta contra o Bekutar, isso foi mostrado, e é bacana isso, porque ele basicamente fala, você encostou em minha pupila, agora arque com as consequências, sinta a fúria da minha espada, seu Konobi Arou, e sério, essa cena foi de arrepiar, porque a gente vê, a luta de um dos espadachim, mais fortes de DCO, se não o maior, versus o cara, que usa uma super conta hack, basicamente é isso, lembrando, um hack, contra um espadachim, de qualidade, basicamente é essa a luta, eu diria, que vai ser a luta, mais emocionante de DCO, me desculpa, amo o querido, um dos melhores protagonistas, dos animes, eu estou ansioso, para ver a sua volta, vai ser épica, vai ser uma das melhores cenas, se não a melhor de DCO, quando for a volta dele, e os combates, que ele vai proporcionar, mas eu acho, que em termos de emoção, a do Bekhtar ainda vai ser melhor, e até a melhor, não a do Bekhtar, a do Bericuri, contra o Bekhtar, mas para todo caso, vamos esperar, para ver como vai ocorrer, porque vai ser aquela luta rápida, mas que vai gerar emoção, mas então, como eu disse, ele vai lutar com o Bekhtar, tá bom, a gente viu que, provavelmente, a Listo deve ter ficado bem, pelo que diz, ela fala com a Shinon, o sacrifício dele, não teve valor então, como assim, e o que isso quer dizer, para ela estar bem, para ela estar solta, ao lado da Shinon, provavelmente, a missão de resgate, foi um sucesso, não podemos concluir, que nosso querido Bericuri, conseguiu derrotar, o desgraçado do Bekhtar, mas qual foi o risco, o que ele teve que fazer, qual foi o nível de intensidade, da batalha, ele ainda está vivo, é essa dúvida que eu coloco, e é isso que a gente vai ter que esperar, para quando for mostrado, conversarmos, mas até então, eu acredito, que nessa interpretação, você já compreendeu, o que eu quis dizer, né, e vai ser de cortar nosso coração, se não, uma das melhores cenas, do Alicization, e o grande sacrifício, digamos que na parte 2, do War of Andalwardo, devemos lembrar, que Ariso, já perdeu alguém, que era muito importante, que era o nosso querido, Erdri, ele foi um grande discípulo, eles tiveram uma grande ligação, de respeito, de admiração, acontece que o sacrifício dele, já doeu no Ariso, acontece que o querido, ainda naquele estado, está de partir o coração, acontece que companheiros, como Karidinaro, Yudio, também já se sacrificaram, e ocorre agora, talvez, de alguém que tenha uma ligação, de pai e mentor, com ela se sacrificar, imagine o nível, o sentimento, que a nossa querida Best Girl, vai sentir, então é importante, você ter isso em mente, para todo caso, vamos esperar, para ver se vai ser confirmado, mesmo isso, porque vai que acontece, uma rir da volta, então temos que esperar, ser adaptado, para ter uma confirmação, realmente do que vai acontecer, no caso, quero dizer que, talvez, quando mostram, digamos que, ela em lágrimas, revoltada, em choque, falando com a Sheen, vai ser interessante, porque mostra, que a Sheen, conseguiu chegar, até o local da batalha, ainda mais, pela habilidade de voo, digamos que, da conta, de super deusa dela, então, se formos ver, talvez, tenha uma ligação importante, porque talvez, a Sheen, vai fazer com que, a Aristo se acalme, e fique muito mais forte, nessa batalha final, então, eu acho que vai ser interessante, esse combate, essa fala das Nuvas Wifes, desse ó, para todo caso, acredito que, assim, ressalto uma das primeiras partes, que eu queria conversar com vocês, que, se não for a parte mais importante, do PV, talvez seja uma das mais importantes, eu acredito que, focar naquela imagem, do Bercúri vs Bectar, é interessante, se a gente for notar, depois mostra uma imagem, do Bectar, super deus da Dark Territory, ele está no traje, digamos que, das outras contas deles, então, se formos ver, o PV, realmente, já mostra o resultado da batalha, o Bercúri luta contra o Bectar, provavelmente, ele derrota o Bectar, mostra o Bectar, emergindo, como se fosse de um mar, então, provavelmente, se for seguir, realmente, o que foi mostrado no PV, a gente já sabe o resultado da batalha, mas, para todo caso, devemos ser pacientes ainda, então, acredito que, assim, praticamente, eu ressalto tudo, o que foi mostrado, dessas cenas, sobre essa minha interpretação, e agora, a gente vai voltar a falar sobre isso, provavelmente, quando for mostrado, então, provavelmente, será só quando for o anime, mas, ressalto mais uma vez, a gente verá diálogos entre Shino e Ariso, veremos uma grande luta, entre Bercúri e Bectar, além de, talvez, um encontro emocionante de Bercúri e Ariso, bom, teremos que esperar, não é mesmo? Mas, então, agora, vamos para outras cenas importantes também, desse PV desse, ó. acredito que vamos para outra parte importante, outras cenas relevantes, obviamente, a gente vai falar do meu amado querido ainda, contando algumas coisas que eu já venho falando, mas, isso é mais para o final do vídeo. Então, cenas relevantes desse PV, começando pela minha amada Arifa, a gente viu que, até então, ela não entrou em Andalwara, quando foi mostrado no terceiro curso, no total da saga Licization, ela estava indo junto da Shino, só que a Shino já apareceu, ela ainda não, provavelmente, eu devo dizer que, talvez, ela apareça dentro de dois a três episódios, logo no começo já, então, vou mostrar a Arifa, só que, pelo que mostram já, digamos que nesse PV, ela está sendo sugada, absorvida, digamos que pela bruxa lá da Dark Territory, que queria ser uma administradora, que nem a Kineda, tem esse desejo, é a chanceler, se eu não me engano, eu não lembro bem o nome dessa bruxa, mas, para todo caso, o que me surpreende, é essa desgraçada estar viva ainda, porque, esse fato, eu vou ser honesto, eu não lembrava da novel, eu não me recordava que, ela ainda havia sobrevivido, no golpe da Arisa, porque a gente viu que, com o devido sacrifício do Eredri, Arisa, tipo, entra no modo bássaca, basicamente, e ela começa a exterminar, todo mundo da Dark Territory, sem ligar para quem estava matando, a gente vê isso, e é justo, a gente faria o mesmo, e acontece que, a desgraçada, conseguiu sobreviver, o que é interessante, porque, realmente, mostra que ela deve ter aprendido, algumas coisas, sobre a Kineda, e assim, ela conseguiu se manter viva, o que a gente vê, o interessante da cena, é que se a Arifa, continuar sendo sugada, pode se tornar um perigo, porque, se a chanceler, conseguir absorver, digamos que a energia, a habilidade da Arifa, ela vai ter, um nível de uma super conta, de uma deusa, querendo ou não, Arifa está como uma super deusa, também, junto da Ashuna, vai ser perigoso isso, ou melhor dizendo, junto da Ashuna, mas, quero ressaltar aqui com vocês, é que praticamente, a gente viu que, foi meio que, um wait, embora não seja um wait, ao mesmo tempo, porque esse eu, não tem muito disso, mas, vou dizer né, que, se aproveitar o corpo, da nossa barra Arifa, se aproveitar, digamos que, de meio tentáculos, segurando aqui em volta, o pai dela, como se estivesse absorvendo, se a Seu ainda, fizer na voz da Arifa, mano, isso aí, vai ser fantástico, embora não seja, mas sendo muito legal, meio revoltante, ver o estado, que é lhe faltar, mas, para todo caso, poxa Lívia, você está com uma super conta de Deusa, como é que você me deixa, cair nessa situação tão fácil, mas, para todo caso, a gente já sabe né, vamos conversar sobre isso, quando ocorrer, então acredito, que tendo apresentado esse ponto, vamos para o segundo ponto, que é, os companheiros de Kirito, chegando em Andalwardo, para ajudar a Asuna, agora meus queridos Corrais, chegamos em um dos pontos chaves, que eu acredito, que devem ser ressaltados, são interessantes, que é, os companheiros de Kirito, em Andalwardo, O que tem de tão interessante nisso, Haru? Vemos Klen, Adro, Lizbeto, vemos Shirika, vemos, quem mais? Arif a gente já sabe, mas, os companheiros da guilda da Yuki, companheiros de Alu, então, digamos que bastante gente, entrando em Andalwardo, só que, esses são aqueles personagens, que a gente já sabia, que iriam aparecer, o que a gente quer saber, é, se outros personagens, irão aparecer, como aqueles, que, a Lizbeto, estava tentando convencer, a converter a conta, será que isso vai ocorrer? Bom, a gente só vai ver isso, na adaptação, já basta eles terem colocado, né, quem vai estar lá, de principais, para todo caso, eu acho que eu gostei muito, de ver a guilda da Yuki, cara, isso foi de cortar meu coração, porque a Yuki, ela é uma personagem, muito importante, para várias pessoas, eu diria que ela tem, talvez, o mesmo nível de importância, do Yujo, embora, eu acho que a figura do Yujo, é muito mais importante, na obra de Seou, minha opinião, obviamente, mas, se a gente for ver, no nível de intensidade, a Yuki é tão próxima, quanto o Yujo, por conta que, a Yuki simboliza, uma grande amizade, do querido, então, eu acho que, dá aquela gratidão, aquela emoção, ter visto a guilda dela lá, por conta que, se ela estivesse lá, ela já estava, digamos que, faz tempo na batalha, então, emociona essa parte, mas, para todo caso, eu gostei de ver, porque, os companheiros da Yuki, que são companheiros da Asuna, também, sentem uma gratidão, e não queriam deixar, de dar suporte, para sua amiga, ainda mais, nesse tempo de guerra, onde, tudo pode acontecer, alinhando ao Ardo, digamos que, eles estão decidindo, o futuro do mundo, em modos, então, a Asuna, o reivindicamento dela, porque ela fala, mesmo que o corpo, esteja exausto, mesmo que o coração quebre, até então, ela continuará lutando, e vemos que, ela continua, ela faz cada golpe, digamos que, cada movimento com a espada, e é bem legal, porque, a gente vê aquele sorriso, só que, como vocês já sabem, porque eu já falo em vários vídeos, de obras diversas, quando você mostra um sorriso, em meio à guerra, meu querido, ou minha amada, provavelmente, é aquele presságio, da destruição, e infelicidade, de sacrifício, ocorrendo, então, cuidado, que esse sorriso aí, não sei se está no bom momento, porque está tendo, muitas reviras voltas, nesse campo de batalha, em Andalwárido, mas acredito, que era isso, que eu tinha que, ainda apresentar, sobre essa parte, foi muito importante, ter visto o foco da Asuna, ela se levantando, mais uma vez, ela já está exausta, porque, eu quero que vocês lembrem, que a contagem, no mundo de Andalwárido, é muito mais rápida, então, devemos levar em conta, que ela realmente, já está em uma batalha, mais intensa, e realmente, ela pode estar bem exausta, no campo de batalha, além dela estar usando, a habilidade de Stacia, que afeta o corpo dela, fisicamente, então, deve ser empatizado isso, mas, para todo caso, acredito que assim, eu apresentei, quase praticamente, tudo que eu queria, eu já falei, pontos principais, então, já está quase, tudo concluído, mas, ao menos, na cena da Asuna, dos companheiros, chegando, ajudando, servindo de suporte, foi legal, ainda mais pelo Klem, porque o Klem, querendo ou não, é um dos grandes amigos do Kirito, se não, o primeiro amigo dele, então, é legal ver o Klem, porque, como ele diz, no terceiro curso, ou o primeiro curso preferido, a parte 2, do War of Andalwárido, ele diz, ele sempre está se metendo em problemas, mas, o Adiru responde a ele, mas, já está na hora de começarmos, a devolver toda a ajuda, que ele nos forneceu, então, a gente vê, digamos, que esse sentimento, que ele e o Adiru tem, então, foi bem legal isso, ainda mais pelo Adiru, porque a gente sabe, que ele sempre esteve nas linhas de frente, mas, ele nunca foi de todas as batalhas, ele era mais ferreiro, e ele só foi nas lutas mais importantes, então, vai ser legal ver ele também, por outro caso, tendo falado, assim, concluo praticamente, o que eu queria falar dos companheiros do Querido, a gente volta a falar deles, provavelmente, quando voltar esse ano, dia 25 de abril, acredito que, eles já devem aparecer, se não no primeiro, no segundo episódio, mas, quando aparecer, a gente volta a falar disso, sem dúvida, esse PV foi de arrepiar meu cocorô, mas, acontece que ainda não falamos da melhor parte, que muitos consideram, que é a volta do nosso amado Querido, e vamos falar disso agora, por conta que, ressaltando mais algumas coisas importantes, já para concluir, PV, achei lindo, maravilhoso a forma como foi administrada, foi feita, gostei da Open Arima, dá esperança que ainda tem o segundo PV, para que coloquem a abertura, e a End da Era Oi, não quero dar muita esperança, mas, pode ser que tenha mais um, nem que seja de 30 segundos, ou até, reutilizando imagens, que foram mostradas nesse, como, por exemplo, Asuna, Aris, Bericure, então, quero que você fique alerta, porque, pode ser que seja mostrado ainda mais um PV, pronto, no caso, tendo falado disso, eu havia esquecido, e eu tenho que falar, a gente falou das companheiras, do Kirito, só que a gente viu, em especial, um personagem que apareceu lá, que está com o capuz, será um remanescente da primeira saga, um adversário de Kirito, ou será apenas o cachorrinho do Bekutai, que foi derrotado pela Asuna, quando chegou na conta de Stacia, e que no final do Curl 3, já estava convertendo a conta, Narasso, e vai entrando ao Arido, para todo caso, a gente não sabe ainda, mas a gente viu que é bem parecido com ele, então, a gente vai saber, quando for mostrado, porque, ele quer, pelo jeito, derrotar a Flash, como ele diz, Senko, quanto tempo, ou Hisashiburi, tipo alguma coisa assim, então, promete ser bem interessante, para todo caso, tendo falado sobre essa parte, eu acredito que já destaquei, agora sim, vamos para Kirito, então, vai ser uma volta de arrepiar, eu acredito, que o Kirito, ele vai ter que parar de se culpar, é algo que eu já venho ressaltando, ele está no sentimento de culpa, ele não consegue se perdoar, isso foi mostrado no anime, o único que vai conseguir fazer com que o Kirito, compreenda tudo o que houve, vai ser o grande amigo dele, o Yújo, e para que o Yújo ajude ele, a obra mostrará, uma cena muito emocionante, que a gente verá, quando ocorrer, e poderemos aí falar dela, mas para todo caso, mais uma vez, é um ressalto que eu já venho ressaltando, o Yújo vai ser extremamente importante, o Yújo talvez seja o único capaz, de fazer com que o Kirito volte, as pessoas importantes dele, de todas as sagas, digamos que uma pessoa em específico, como por exemplo, cada wife de cada saga, então vai ser bem interessante isso, o que eu posso dizer, da cena da Shinon e do Kirito, é muito interessante, porque mostra que, ele realmente compreende, o que está acontecendo em Andalwardo, ele consegue sentir, digamos que as memórias profundas, puxam ele, e ele já está começando a reagir, devemos lembrar que faz meses, já que o Kirito está nesse estado, então é normal, que ele comece a ter uma reação muito maior, então possivelmente, a volta do Kirito, será bem esperado, e bem antes do que pensamos, talvez já na metade do War of Andalwardo, episódio 5, episódio 6, episódio 6 até já é possível, 6 ou 7, mas se for antes que isso, daí eu vou ficar bem surpreso, mas para todo caso, promete, eu acho que foi legal, a cena da Shinon, abraçando ele em lágrimas, por conta que a Shinon, não compreende o estado do Kirito, no momento atual, eu acredito que o Kiko Aka, ainda não falou todos os detalhes, do Kirito, para Arifa e para Shinon, então vai ser interessante, esse reencontro, e o que eu mais estou curioso, é se eles vão adaptar, uma cena que quem leu a novel, se surpreendeu bastante com a Shinon, será que ela vai ter aquela onzadinha, na adaptação em anime, bom, se ela tiver meu amigo, que, bom, se eu ocorrer meu querido Kohai, eu acredito que, a War of Andalwardo 2, vai ocorrer no local da primeira, porque se ali, se tiver aquela cena meu amigo, vai ter uma guerra bonita, sério mesmo, e o mais engraçado, é se a Asuna, não tem uma reação específica, porque se ela viu o que vai acontecer, o engraçado, que na novel, ela não pode dizer nada, né, pelas condições, que estavam acontecendo, só que acontece, que eu acho que vai ser muito inesperado, para ela, então, sério, essa cena vai ser muito épica, para todo caso, poderia ter uma guerra, naquele local, se ocorrer aquilo, pena que a Aris, não vai ver o que vai acontecer, mas para todo caso, vai ser intenso, se aquilo ali acontecer, nossa, eu estou esperando aquela cena, vai ser muito bonita, para todo caso, se eu lembro, a Aris não vê o que acontece, da China e do Kirito, porque a China já vai direto para o Kirito, e daí ela vai para o local, onde a Aris está, mas para todo caso, eu tenho que me recordar, vendo isso na adaptação em anime, mas só o pessoal da novel, entendeu isso, porque sério, aquela cena lá, meu amigo, foi, mas para todo caso, meus queridos com a Raiz, acredito que já falei aqui, da parte da China, do Kirito, ao menos, a gente vê que o Abraço, deu uma reação, digno de uma das grandes integrantes do Arém, ou melhor dizendo, grandes companheiras, amigas de Kirito, não é mesmo? Então, eu acho que vai ser legal, porque é aquela intensidade, querendo ou não, a China foi uma pessoa importante para o Kirito, tem um grande laço também, então foi legal ver, ao menos, o Kirito tendo alguma reação com ela, né? Para todo caso, acontece que, tendo praticamente falado dessa parte, agora sim, vamos focar diretamente no Kirito, porque eu já quero dar, meio que, uma conclusão sobre o que a gente pode entender, desse CPV dele, porque o Kirito, se não é spoiler, então, a gente só vai poder falar dele, quando for mostrado no anime, então vamos para um dos pontos importantes, a volta de Kirito. A volta de Kirito acontecer, meu querido e minha querida, com a Raia, você sabe, né? Que será importante, os laços que o protagonista tem, como por exemplo, o grande amor da vida dele, a Asuna, grandes companheiras, a irmã mais nova, a nossa querida Sugurra, a Shinon, o grande e melhor amigo de Kirito, nosso querido Yujo, então, ocorre que todas essas figuras serão importantes, acredito que até mesmo, Aris, que é uma pessoa que, o Kirito tem, digamos que, um respeito, que cuidou dele, como a gente já sabe, então ele deve sentir também, uma gratidão por ela, ele sabe, digamos que, o nível de proximidade, que eles tiveram, né? Quando crianças, graças às memórias, que o Yujo forneceu para ele, então, ocorre que ela também será muito importante, então, acredito que esses laços serão, como eu posso dizer, eles serão, digamos que, importantíssimos, para fazer com que o Kirito volte, serão fundamentais, eles serão extremamente necessários, e acontece que a ligação, como vai ser feita, vai ser bem interessante, porque, provavelmente, para envolver tudo isso, tem que envolver o Yujo, e para envolver o Yujo, vai envolver, talvez, as memórias do Kirito, como pode ocorrer, uma conversa do Kirito e do Yujo, é esse o ponto, que você deve pensar, para todo caso, acredito que, é isso que praticamente, podemos falar, senão, vai ter muita coisa, que você ainda, vai acabar sabendo, antes da hora, e isso, eu quero que você saiba, no momento certo, para a gente falar, quando ocorrer, quando for mostrado, o que eu posso dizer, uma das cenas, que eu mais gostei, foi a cena de romance, porque, teve fanservice, digamos que nesse PV, a gente viu, Chita e Champion junto, quem não shippa esse casal, vai tomar banho, sério, vai ler algum mangá de romance, porque sério, não tem como não shippar esse casal, é um dos melhores casais, digamos que, de Andalwardo, é um dos grandes chips, então, eu gosto dessa saga, de Andalwardo, porque ele, digamos, não fica focado, só no Kirito e na Suaifus, eles focam, vários chips, por exemplo, Champion e Chita, é um dos chips, Falati e Bericure, é um dos chips, e o Yujo e Chiese, é um dos chips, daí, a gente tem os chips mais convencionais, conhecidos, Ariso, Kirito, Asna, Kirito, Shinon, Kirito, então, daí, é esses chips mais conhecidos, que a gente tem também, mas, pra todo caso, o que eu gosto, é por não apresentar só chip, em volta do protagonista, isso até um ponto, que quando for mostrado mais, do romance no episódio, talvez a gente converse, mas, pra todo caso, é isso praticamente, que eu queria conversar com vocês, eles não mostraram nada, em torno do Daraço, eu acredito que nem dava tempo, se não ia mostrar coisa demais, que não deve ser mostrado, ainda mais em volta do Kikoka, na confusão, que está acontecendo no Daraço, o que eles podem, agora, causar, é uma hype desgraçada, pra um PV3, onde colocam aí, o Daraoi, mais um pouco da Nima, reutilizam essas imagens, e coloca, só umas três imagens novas, do que pode acontecer, mas que não sejam tão importantes, porque senão, eles vão dar muita informação, então, pode ser que mostrem, talvez, uma batalha da Chita, alguma coisa parecida, pode ser que mostrem, mais em torno da Lirifa, provavelmente, é o que eles podem fazer, num PV novo, talvez se reutilize, mais uma vez, o Kirito, ou até mesmo, como pode ser, um terceiro PV, próximo dos dias, da volta desse O, perto do dia 25, pode ser que mostrem, algo em torno do Yildo, e do Kirito, porque como eu disse, vai ser muito importante, essa parte, quando for mostrado, a volta do Kirito, então, pode ser que, eles coloquem isso, no PV3, mas, por todo caso, praticamente, apresentado todos os pontos, em volta do PV, que eu queria conversar com vocês, agora, eu espero, muito ansioso, para sua volta, querido Sama, que seja gloriosa, porque vai ser emocionante, sua conversa, sua volta, ainda mais, quando todos os companheiros, verem você, digamos que, no estado de luto, mas, no estado de resolver a parada, porque o Kirito, é o único capaz, de resolver a guerra, por conta de que vimos, por mais que, Bericuri derrote, Bacter, segundo o que foi mostrado, no PV, o desgraçado, pelo jeito, conseguiu voltar, e para que ele, seja derrotado de uma vez, está na vez, do protagonista, dar um fim, nessa guerra, de uma vez por todas, e quando isso ocorrer, vai gerar emoção, animação, e lágrimas, mas até lá, a gente saberá, vendo, porque quando for mostrado, a gente conversa, então, muito obrigado, por ter visto esse vídeo, até agora, então acredito que agora, você já percebeu, não é mesmo? Tendo mais informações, possíveis outros PVs, a gente conversa, em volta desse ó, seja jogando esse ó, seja lendo esse ó, seja assistindo, a volta desse ó, a gente vai conversar, então até lá, continuemos ansiosos, esperando mais informações, para conversar, muito obrigado, por ter visto esse vídeo, até agora, a gente se vê no próximo vídeo, no próximo vídeo, de Soda Atom Lai, Anicization War of Andalwardo, já mataná,